Opa! Opa, o que tá vendo aqui? Ué, quem fez isso? Isso não! Quer prestar atenção à missão que recebemos? O senhor não deu folga pra gente? Não tem folga! Eu acabei de receber do comandante uma missão secreta. Acontece, porém, todas as folgas foram canceladas. Nós vamos ter que sair numa missão, esteja como estiver, pra ir no campo inimigo. Para quê? Para quê? Porque nós vamos ter... Para quê? Para quê? Vamos embora, vamos embora. Para quê? Vamos ter que ir para o campo inimigo, nós vamos conquistar, tomar conta de um comboio. Comboio? Comboio! Caboio? Não, comboio. Comboio! O que é caboio? Comboio, trem. Um trem, um trem. É um trem inimigo que está cheio de material bélico. O senhor tá perdendo tempo, o cara não sabe nem o que é trem? É caboio, caboio. Não sabe o que é trem. O pai sabe o que é um trem? Um trem, uma máquina, um vagão. Um trem, um trilho. É o que o minério tem. É trem bom. Não, não é isso. Acontece com ele. Ele não sabe o que é trem. O imbecil, para nós chegarmos no campo inimigo e tomarmos conta do trem, vamos ter que exercitar aqui. Como vamos fazer lá? Consequentemente... Mas final de ano, dia 31 do ano, que vem. Acabou, não vai ter nada disso não. Eu já falei. Acho que o senhor vai perder tempo. Se ele não sabe o que é um trem, ele não vai saber o que é uma máquina, o que é um trem, o que é uma camisa. Presta bem atenção, imbecil, eu vou explicar a vocês o que é um trem. Façamos de conta que você é a máquina do trem. E vocês são o quê? Vocês serão os vagões do trem. Eu sou vagão e eu... Você é um vagão, você é um vagão, eu sou um vagão e você é o quê? Não sei. É uma máquina, idiota. Mas você é uma máquina. Mas o sargento, sargento, é vagão comboio. Mas que comboio? O senhor não falou aí comboio? Comboio. Comboio é o trem. É um vagão de carga. O senhor já vai ficar tudo sujo. Presta atenção. O senhor já vai ficar tudo sujo. Vocês querem prestar atenção? Sim, senhor. Vocês são vagão igual a mim. Você é a máquina do trem. Por quê? Porque você tem tudo, Gui, a máquina do trem tem. O que a máquina tem, você tem. Por quê? Aqui está o quê? Aqui está a chaminé do trem. A chaminé. Aqui está o quê? Aqui está... O que é o olho? Os faróis do trem. Ah, é? E o nariz o que é? O nariz é a fornalha. A fornalha do trem. E o apito do trem? Ah, o apito está na orelha. Quer ver? Aqui, ó. É o apito do trem. Os braços são o quê? São os pistões. Por quê? Faz isso o pistão. Ah, agora eu peguei o senhor. Por quê? Braço e o pistão. Mas e aí o pé? O que acontece? É os pés. E o pé? É a roda. Ah, é a roda. Vai rodando. Vai rodando. Entendeu? Quando ele roda, tem seu trem. Tem várias rodas. Por quê? Isso não importa, não. Mas esse trem... É, eu conheço o trem. Meu pai já trabalhou com o trem. Eu sei. Foi maquinista de trem. Todo trem tem um lugar que enfia a lenha. Exatamente. Tem que botar a lenha. O que é o quê? Tem que botar a lenha. Onde põe a lenha. Aí, aí. O que é? Onde é que põe a lenha no trem? Na... Onde é que é? Na caldeira. Na caldeira. Bota na caldeira. A caldeira. Quer dizer que aqui é a caldeira. A caldeira. Zacarias, aqui que põe a lenha. Na caldeira. Na caldeira. Porque se você não puser toda a combustão na caldeira, o trem não anda. E um sozinho não põe. Precisa dois pra chegar aí. Caldeira. Chega aí, caldeira. O que é? Você quer? No farol, o catuco rapidinho. Na caldeira. Na caldeira. Na caldeira. É pro trem andar. O trem tem que andar. O trem tem que andar. Não sai da minha caldeira. Não sai da minha caldeira. O rapaz, este, entendeu? Entendeu? Aqui é a chaminé. Chaminé. Farol. 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 Aqui é... A piso. Cornalha. A piso. Cornalha. Cornalha. Pistão. Já sei, já sei. É a caldeira. Caldeira. Já sabe. E aí, como é que faz pro trem partir? Atenção. Na minha retaguarda. Na sua retaguarda. A máquina tá na frente. Mas, ô sargento. O que que houve? O nosso vagão tá longe da máquina. Como é que faz? O que faz? Tem que engatar na máquina. Mas é o essencial. Você já viu, por acaso, algum trem andar desengatado da máquina? Tem que engatar. Tem que engatar. Tem que engatar. Então, então, dá licença que eu quero engatar na máquina. Atenção. O que que é? Atenção. O que que é? Atenção. Preparado. Atenção. Atenção. Fogo na fornada. Cocote. Vai. Cocote. Toto. Xixi. Xixi. Cocote. Xixi. Xixi. Coto engata. Ixi. 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 Cocote. Cocote. Vou lá. Vou lá. Quer que eu? Vou lá. Quer que eu? Vou lá. Ele é o sargento. Eu vou não. Pode pegar a cadeia, rapaz. Tem que treinar. Eu não vou ser mágico, mas você vai pegar, fazer xixi, cocote. Então, eu faço o seguinte. Tá bom. Sargento. Eu vou ser a mágico. Ele pode dar uma xarré e engatar, não. Ah, mas eu vou. Você dá uma xarré e engata na gente. A gente não vai. 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 Não pode virar, não, rapaz. Não pode virar. Tu tem que chegar de corte. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Aí, poxa. Ih. Aí, 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 aí pegou. Aí, 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 aí pegou. Xixi, 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 xixi. Viu? Xixi. É isso aí. Xixi, xixi, xixi. O que é a natureza? A mãe que um filho, nove meses, pra criar, bota pra educar no colégio e fica xixi de cocô. Xixi de cocô. A mãe tá explicando como é que vai. Mas é o clima, é o comboio aí. Eu não vou mais não. Não, então vamos arrumar o trabalho. É o jeito que tem. Vai me quebrar um galho agora. Eu só quero saber o que tá vendo que eu fui buscar a birita e a birita tava suspensa lá dentro. Presta bem atenção. O que que ele tá fazendo aqui? Eu vou lá dentro. Mas não tá de feira. Cara, sua boca. Eu vou arrumar, vou arrumar. Você assume o comando. Mas não tá de feira. Assume o comando. Eu vou arrumar o seguinte. Não adianta, já falha. O susto vai ser a máquina do trem. Isso, isso. Por coincidência, a Maria Fumaça. É a tua mãe. Peraí, calma. Você tem tudo. Você tem tudo que uma máquina tem. Pois é, o sargento falou. O que que a máquina tem? A máquina tem. Por exemplo, você tem chaminé. Aí, chaminé já tem fuliz. Aqui, ó. Peraí. Tem chaminé. Você já tem. As máquinas têm aqui o farol. Escuta. Tem farol vermelho? Tem, tem. Tem farol vermelho. Eu vou, eu vou na caldeira? Não, não. Na caldeira. Peraí. Aí você já tem fornalha. Olha o tamanho. Olha o tamanho da fornalha. Dá um cruze aqui, ó. Já tem fornalha. As orelhas é o apito da máquina. Como é que faz? O apito da máquina, ó. Peraí, peraí, peraí. Isso aí é vaca. Já pita ou vaca? Já a vaca. Não, vaca é a vó. Não, ó. Por exemplo, os teus braços é os pistão, né? Os pistão. Vai. O pé é a roda. O pé de roda é a roda. Pé de roda? Pé de roda. Pé de roda. Não vai dar certo. Pé de roda. Aí, aqui atrás, eu posso ir na caldeira? Vai na caldeira. Eu vou na caldeira. Até... Oh, caldeirão! Isso é caldeira... Caldeira... Ô, bicho. Peraí, rapaz. Eu... Caldeira cabileira pra caramba, ó. Eu não tô entendendo. Peraí, calma. Peleque, peleque. Peleque, peleque. Peleque, peleque. Peleque, peleque. Peleque, peleque. Rapaz, eu nunca vi... Nunca vi mais classe, não, rapaz. Sai o vapor. Sai o vapor. Aí você grita. É o vapor. E vai embora. Vai embora pra caralhar o vagão. Vai, vai. A pita. Vai. Eu te cinto. Essa máquina tá recebendo. Não. Vai cruzear. Vai. Oi, filho. Parou aí. Chegou? Tá vendo? Pronto. A máquina não anda. A máquina tá mole. Como tá mole? Como é que não anda, rapaz? A máquina não tá andando. O que o senhor quer saber? Eu quero saber como é que vai ficar esse trem. A caldeira é sua. Nós temos aqui na mão e crê que aquele negócio de máquina aqui... O senhor chega não. O senhor quer ser... Porque tem o quê? Tem que botar fogo na caldeira. A caldeira é a explosão. 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 Tem que ter explosão? Então o senhor tem que ser a máquina. Eu sou a máquina. Porque o único machão que tem explosão, que é forte, que pode puxar todo mundo é o senhor. Pois é, o senhor tem uma máquina na frente e outra que empurra atrás. Tem outra que empurra. Então. Essa caldeira... Hum... Um caldeirão. Essa caldeira. Então o senhor vai puxar? Atenção. O que que precisa pra máquina puxar? Pressão. Tem que ficar lá atrás. Pressão. Eu vou ter duas máquinas. Fica você aqui. Fica você aqui. Você aqui. Você aqui. Não, eu sou o vagão. Fica você aqui. Eu sou o vagão. Eu sou a máquina. O senhor é que é a máquina. Eu vou dar a pressão pra frente, tá? Mas você tem que ser forte. Essa máquina é o quê? É a pressão? Essa é uma máquina de combustão. Ela tem que ter pressão. Pra quê? Tem que ter explosão. Tem que ter explosão. Explosão na bomba. Dizinho, tem que ter explosão a máquina. Tem que ter explosão. Explosão na bomba. Atenção. Vou mostrar pra vocês como é que se empurra um combustão. Eu quero essa máquina da explosão. Tem que ter explosão na bomba. Tem que ter explosão. Muito explosão. 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 Explosão.